Música O bairro da Catingueira surgiu na década de 1970 na zona sul de Campina Grande com o objetivo de expandir a urbanização da cidade. Oficialmente, o local se chama Conjunto Acácio Figueiredo. Mas então, por que ficou popularmente conhecido como Catingueira? Por causa de muitas plantas, né? Tinha muita Catingueira aqui, uma planta original daqui do setor e ficou esse nome, né? Catingueira. Existiam pelo menos seis hectares da planta originária da região da Catinga no conjunto à época da fundação. Seu Antônio Figueiredo conhece bem essa história. Ele traz no DNA cada detalhe. É filho do lendário Acácio Figueiredo. Acácio Figueiredo foi advogado, jornalista, deputado, caçado, deportado. Por isso, nós fizemos um livro denominando História de um Homem que o século não apagou. O tempo foi passando e o bairro cresceu. Hoje, conta com ampla urbanização. A rede comercial atende as necessidades dos moradores. E em breve, o Conjunto Acácio Figueiredo estará dotado de um clube social. A equipe do Ouro Preto está desenvolvendo o clube com dois campos de futebol. Bares, piscina e vestiários. Um projeto social também está sendo elaborado paralelamente. Isso é uma coisa que eu tinha há muito tempo na cabeça para juntar a meninada aqui que fica na rua para a gente ver se melhora a situação, para tirar das drogas, ocupá-los em algumas coisas. Aí a gente está construindo lá, estamos já bem adiantados o negócio. Fazer um campo também para o time que acabou os campos daqui e tudo. A gente está tudo jogando nos campos dos outros. E se Deus quiser, logo mais nós temos o nosso campo. O Ouro Preto tem história no futebol amador. Fundado em 31 de maio de 1989, já conquistou taças importantes, inclusive a nível interestadual. Mas falta uma na galeria. A gente vem ganhando diversos títulos, como essa Copa de Pernambuco, Copa da Malvina. O que está faltando para a nossa equipe agora é a Copa Itararé. Mas primeiramente Deus está na frente, sabendo que nós estamos em busca dela. O Ouro Preto está na semifinal da Supercopa Duraplast, Taça, TV e Itararé. Pode escrever uma página importante no capítulo que trata dos esportes no bairro da Catingueira. Assim como Acácio Figueiredo. Histórias que o tempo nunca pagará. Foi uma homenagem que o vereador Everaldo, Everaldo Agra, apresentou o projeto, reconhecendo. E o prefeito da época, que era Enivaldo Ribeiro, aí determinou, por uma lei municipal, que fosse o bairro Acácio Figueiredo. Legenda Adriana Zanotto